Olá galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez estamos aqui pra mais um episódio de Pokémon Y-Random, mas elas loucas, né? Como vocês podem ver, estamos aqui pra enfrentar o Ginásio, né? Eu tive que lupar um pouco os Pokémon, mas infelizmente a gente não conseguiu tanto XP, eu até cheguei a batalhar com um treinador do Ginásio, mas não foi muito bem. Assim, a Ashe tá em nível 19 e o Iron também, né? O resto é um nível que tava mais ou menos também todo mundo, então... Bom, eu acho que tava passada porque o pessoal tá no nível bom, só tem dois Pokémon aí que vão estar no nível um pouco inferior, né? Mas no geral acho que a gente consegue se virar bem, né? Como eu disse, eu enfrentei o primeiro treinador aqui, então é aquele ali da frente, eu cheguei a enfrentar ele, mas sem problemas agora a gente pode prosseguir aqui, né? Chegar pra cá, descer aqui, ó... Eita, difícil aqui. Beleza, vamos lá. O caminho do Ginásio é bem tranquilo, na verdade, né? Só ir seguindo o caminho, vai ter alguns caminhos que vão ter... que não vão ter fim, mas aí é só voltar, acabou. Aí ele tem um cara aí, mas esse cara não me engana não. Opa, não fui pego por ela também. Ah, mas vamos de lado pro líder, vai, não vamos ficar enrolando muito não. Quero começar a prosseguir pras próximas rotas, não ficar muito enrolando com esse pessoal aqui do Ginásio, não. E, beleza, bom, o cara me viu aí, então vamos fazer a batalha com ele, né? Acho válido. Que não é um cara dentro do jogo, né? Dentro da batalha, mas beleza. E tem um Heracross, ok? Isso é um pouco perigoso, o Heracross é um pouco bem fortinho até. Então a gente tem que tomar cuidado com esse bicho, sinceramente. Ah, o que a gente pode usar contra ele? Tem o Flare, tem o Ark, tem o Sr. Raia. O ataque voadoria dá bom. O Sr. Raia, qual é a coisa que usa o Flare? O Flare também dá bom, mas o Sr. Raia acho que ele vai aguentar melhor, se ele mandar ataque lutador. O Silver Wing aqui é ataque bug, que a gente resiste também. Então, beleza, é só mandar aqui o Wing Attack. Eu acho que já era pra... Oh, Trat Attack é louco, né? Ah, é randomizado, eu esqueci. É, tem que lembrar que é randomizado o moveset. Nossa, ele aguentou. Caramba, esse bicho aí tá resistente. Reward, não. Caramba, tá? O moveset do bicho aí tá favorecendo ele, velho. Tá favorecendo ele bastante. Mas tamo tranquilo, tamo tranquilo. E aí, beleza? Oh, bom nível. Boa, muito bom, muito bom. Sr. Raia aí, o pan do Nivems. Ashe nível 20, beleza. Tá aí, muito bom. Pensador nível 27. Stoutland. Stoutland é normal, né? Eu acho que a gente pode mandar o Ark aí, porque ele é tipo pedra, né? Então, é normal. Ele vai resistir. Eu acho que é uma boa... Uma boa ideia pra gente mandar. Mas tem que tomar cuidado também. Pra saber o que ele tem dia de ataque aí, né? Eu vou mandar o Ancient Power. Se a gente der só, a gente pega o Boost ainda, né? Que seria muito bom. É, não? E o que que a Featuredance vai me deixar confuso? O que também... Não vai? Não vai? Isso deixa confuso também? Eu acho que eu tô confundindo os ataques. Como sempre. Como sempre. Eu sei que eu confumo os ataques. Ainda mais com os ataques randomizados, a gente vê cada ataque que não é... Ah, é o Relic Song. Nossa, não é o Tinterdance. Nada a ver. O ataque tá meio luído esse aí, mano. Eu que entendi o ataque errado. Ok. É, o Tinterdance deixa confuso, mas esse aí é o Relic Song, mano. Tô vacilando muito. Aquele ataque era muito bem feito pra ser um ataque genérico, né? Obviamente era um Signature Move. Beleza. O Arc nível 27, o que é muito bom. Flare nível 27 também, beleza? Se o pessoal tá upando aí. Escolhe Pid. Ah, eu vou ficar. O Arc tá bom. Um ataque de... Eu acho que um ataque de pedra já vai resolver os problemas, hein? Vamos mandar Shift Power em V. É super efetivo. É Stead. Vamos ver. Um ataque bom. E... Foi. Beleza. Mitou. Mitou. O Arc aí tá mitando. Ele tá mandando bem. Ele tá mandando bem. Aí no nível 20, beleza? Sempre bom lhe upar. E é isso. Ok. Creio que... Depois dessa subida aqui já seja o líder, então... Não vamos ter mais ensinadores pra batalhar. É, já é o líder. Estamos aqui. E bora. E bora. O pessoal tá até com bastante vida aí. Não precisa gastar poção, não. Tamo tranquilo. Dá pra ir de boaça, né, velho? Vamos lá, então. Ele fez ali o movimento, hein? Fez o movimento. Perigoso. Perigoso demais. Tá. Versus Grant. Grant. Sei lá o nome dele. Ele vai mandar um Cricketune. Ok. Cricketune. O lindo Cry do Cricketune. E nossa Ashley aqui na frente. Bom, nível 20 contra 25 não tem nem chance, né? Então, vamos trocar isso aqui. Como o Flare e o outro já batalharam, vamos mandar... O Flare, não. O Arc e o Sr. Hai já batalharam. Vamos botar aí o Flare, né? Pra ele ter o seu brilho também aqui contra... Esse Cricketune. Ele vai aguentar os ataques bugs também. O chiquitou, mano. Sacanagem. Bom, a gente tem o Fire Fang aqui. O Fire Fang é poderoso, então... Tamo de boa. Foi numa só. Ok. É, parece que a gente não está fácil, mas são só dois pokémons, se não me engano, então... Tamo tranquilo. Aqui é o Double Team. Não, obrigado. Não é tão útil assim. E... Lombre. Lombre. Ah, voador, né? Ele é meio água, o que pode ser perigoso pro Arc, mas... Se a gente conseguir acertar aquele ataque voador gostoso nele antes, eu acho que dá bom. Eu acho que dá bom. Wing Attack, vamos ver. Vamos torcer pra dar crítico, sei lá. Ou matar de primeira mesmo assim. Deu crítico. Meu Deus, o maior predique de todos, cara. O maior predique de todos. Meu Deus. Só dá crítico que resolve aí, deu. Não é não? E que aprender? Acrobatics? Oh... Pai, isso é interessante demais. Eu vou tirar o Double Team, vai. Eu vou tirar o Double Team, que eu não estou usando pra nada. Só com dois ataques de pé, dois ataques voador. Porque o Acrobatics é muito bom, porque quando a gente está sem item, ele dobra o dano. Então, ele fica um ataque de 110 de power, o que é muito, muito bom. E, bom. Matar o Wing Attack aí, caso a gente decidir equipar algum item, o Wing Attack vai ser mais efetivo. Porque ele tem 5 a mais de power, né? Então ele vai ser um pouquinho mais efetivo. Mas vai ser. Mas vai ser. Isso que importa. Mas por enquanto, enquanto a gente está sem item mesmo, tanto faz. Tanto faz, não. O Acrobatics é melhor. É isso que eu quis dizer. Não é tanto faz. Tipo... Põe ele ali. Não ignora o Acrobatics, que ele é muito útil. Eu já fiz essa burrada de ignorar o Acrobatics em uma série. Porque eu não sabia que dobrava o dano quando estava sem item. Eu sou um retardado. Eu tenho que aprender mais sobre os ataques, que os Pokémon aprendem. Eu tinha que ter lido a descrição do ataque. Seria muito útil. Na época. Fazer o quê? Beleza. Vamos descer aqui, então. Escalar para baixo, né? Basicamente. E escorregar até a porta. Bom, foi bem tranquilo o ginásio. A gente não enfrentou todo mundo dele, né? Mas tá tudo bem. A gente vai conseguir pegar XP, né? Conforme o tempo for passando. Então vamos passar ali no centro do Pokémon e prosseguir para a próxima rota, né? E ver onde a gente consegue chegar daqui, né? Seriamente eu não sei. Não lembro para onde a gente vai agora, na verdade. Eu não sei qual é a próxima cidade. Eu nem lembro qual é o próximo ginásio, na verdade. Eu estou tentando lembrar pelo formato da Insignia no layout. Eu estou olhando para a Insignia, mas eu não sei qual é essa Insignia. Eu não faço ideia. Fada? Será que... Não, não parece esse ganho de fada. É? Não, ó. Será? Não. Não pode ser tão... Eu não sei. Eu não lembro. Eu não faço a menor ideia. Eu estou ficando preocupado que eu não estou lembrando qual é o terceiro ginásio desse jogo. Mas beleza. Bom, a gente já fez o encounter aqui. A gente já fez a batalha com aquele cara, né? E tem uma batalha com essa manhã aqui, mas eu vou desviar por enquanto. E você, colega? Você tem algum item para me dar? Não. Ok. Tem a tal Thunderstone que tem por aqui, se eu não me engano, né, cara? Eu acho que tem uma Thunderstone em algum lugar por aqui. Eu não tenho certeza, cara. Eu vou dar uma procurada depois, mas se a gente achar aqui no vídeo, é bom já. Mas se eu não achar não, eu vou até vir em off aqui depois para dar uma olhada, porque eu tenho quase certeza que tem uma Thunderstone aqui em algum lugar. Quase certeza. Isso seria bom para evoluir a Ashe aí no futuro. E beleza. Tem... Qual que é o nome mesmo? Steam Flare. Quase chamei de Plasma ou de Steam, né? Estou acostumado agora com o Light Platinum. Quase mandei o Steam Steam aqui. Beleza. E um Fione, ok. Eu acho que o Pikachu dá conta. A Ashe dá conta. Eu espero que dê. É... Mesmo nível. A gente tem Electro Ball. Era bom ter um Thunderbolt. Mas fazer o quê, né? Ok. Eu quero Lens Rath. Isso é Ground. E já era. Mano. Mano. Por quê? Não. Por que, jogo? Por que você faz isso? Não, não, não. Apenas por quê? Por que o Fione tem Lens Rath? Calma, Iron. Não, calma. Não, não. Sério. Por quê? Por que? Eu já peguei. Então não, não. Tá na minha bag. Caso, eu acho que o outro Pokémon de Leaf Stone eu já tenho. Mas ele morreu. E o Pikachu que eu ia pegar a pedra. Morreu. Mano. Latias. Eu não tenho nada Dragão. Dark. Nem Ice, né? Eu acho que não. Então vamos manter. Por quê? Acrobaticas aqui vai destruir todo mundo. Mas tá de sacanagem. Nossa, ele sobreviveu. O que é isso? O que é isso? Ah, ok. Ok, guarda o Espirito, eu acho. Tanto faz. Mas, meu amigo, cara. Eu não consigo ficar um episódio sem perder Pokémon. Vocês já perceberam? Todo episódio eu perco um Pokémon, cara. Eu tô ficando estressado aqui já. Eu nem lembrava a palavra que eu ia gravar. Eu ia falar a palavra na versão não family... Family. Bom inglês. A versão não family friendly. Não quero tomar as monitorizações do YouTube, não, cara. Então eu vou falar estressado aqui. Que é a versão corretíssima da palavra. Team Flash, você foi derrotado. Mas você derrotou um Pokémon meu. Então você não vai ter perdão. Eu vou te destruir no futuro. Tá bom? Eu vou acabar com a sua organização aí, tá? O que é isso? O Holocaster? Ele vai ligar ali. Ah, beleza. Tanto faz aí. Vai lá pra sua base secreta, né? Ninguém liga. Ninguém liga. E eu tô muito querendo saber qual que é o próximo de nada. Na moral. Eu acho que é o Fada, mas não deve ser o Fada. O Fada tem cara de sensação ali de baixo, da segunda linha. Depois é do Claremont. A do Claremont é aquela elétrica ali, né? Que vai ter uns raios ali, um triângulo com raio. Creio que seja. Eu não sei. Eu não lembro. Nossa, como é que eu não lembro? Eu não faço ideia. Eu tenho que olhar no mapa. Se eu olhar no mapa qual que é a cidade, é capaz de... Ah, Corrina. É Corrina? Eu acho que é a Corrina. É... Eu... Deve ser. Faz sentido. Mas e quem é o quarto? Por que eu achava que o Claremont era o quarto? Eu vou parar de pensar sobre quais são os próximos de... Ah, ah, ah... Librei. Librei. A próxima é Corrina. Depois é o... É o de grama. O velho de grama lá. Aí é o Claremont. Aí é a Fada. Psico. E Ice. Que é o Wolfric. Lembrei. Nossa, mittei. Agora mittei. Mas fiquei metade do episódio sem saber quem que eu tava... Quem que eram os líderes. E agora eu sei. Olha lá. Que genial. Por que que eu tô falando... Por que que eu tô falando isso no meio do vídeo? Porque tá sem assunto, né? Acontece. Mas vamos indo. Vamos indo. A gente não tá fazendo muita coisa, hein? Ah, esqueci de depositar. É verdade. Tá, mas pelo menos eu lembrei os líderes de Nazo. É horrível quando você não lembra alguma coisa, tá ligado? Você quer lembrar daquela coisa, mas você não consegue. Você não para de pensar naquilo até você lembrar. Pelo menos eu consegui. Pelo menos eu consegui. Não tive que precisar depois do episódio. Tá, vamos ter que depositar a Ashley. Infelizmente, eu não consigo me manter com uma pare de 6 Pokémon nunca. Né? Bom, assim. Eu tenho como fazer 6 Pokémon na pare, mas... Não ficaria uma pare muito equilibrada. Eu acho que não seria interessante botar mais Pokémon de tipo repetido. Ou Pokémon que não seja randomizado. Então eu não quero botar mais um voador. Eu não quero botar o Tyranti. Por mais que ele seja um Pokémon de tipo bom, eu não quero porque ele não tá randomizado. E os outros de fogo também não precisam. Eu prefiro ficar com 5 mesmo, sabe? A gente tá se virando bem. Com 5 eu quero ter uma edição muito boa mais pra frente. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum Pokémon muito bom pra tomar esse sexto lugar. E que ele sobreviva um tempo, né? Seria muito bom. Ah, não. Essa mina aqui... Eu espero que o Aron sobreviva, sabe? Porque ele é um Pokémon legal. E seria muito bacana se ele sobrevivesse um bom tempo. E aqui temos um Hydreigon. Isso me assusta um pouco. Isso me assusta um pouco, assim, mano. Mas eu vou trocar. Porque eu vou... Porque o Arki tem nível maior aqui. E eu não quero riscar perder alguém pra um Hydreigon, sinceramente. Eu tô tendo que apelar pro Arki aqui. Mas pelo menos tá dando certo. Pelo menos ele tá se dando bem aqui. E ele tem Acrobaticis que... Deve matar esse bicho numa só porque ele é 10 em vez de diferença, né? Por favor. Obrigado, colega. O Arki aqui, ele tá sendo o nosso... Assassino de Pokémons perigosos. Porque ele derrota quase tudo num Hit só. Por causa do Acrobaticis. Bom, eu não tenho mais vantagem contra... Contra... Ih, travou a tela, galera. Ih, voltou. Não. Não sei. Parece que ele tem travado. Não vi direito. Mas travou, acontece. Fazer o quê, né? Mas eu não tenho mais vantagem contra Pokémon de água, né? Isso é meio perigoso. Eu tô querendo um Pokémon elétrico de grama de novo. Sinto falta deles, os falecidos. Greninja, ok. Ah, vem tipo... Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que usar um pouco o Arki, que é a nossa melhor opção. Nada de... O... O Mantine seria a melhor opção porque ele é o mais seguro, né? Mas o Arki é o que tem o melhor ataque ofensivo contra eles, né? Então eu prefiro arriscar ele um pouco mais aqui do que usar o outro lá. Né? Nossa. Se ele tomar um ataque de água, ele morre, né? Ele morre, infelizmente. Tá, aqui não é a rota nova, né? Infelizmente. Poderia ter encontrado um... O Ripaldon lá, nesse seria o meu encounter. Mas como é a mesma rota ali de trás, não pegamos nada de novo. Inclusive, eu quero passar atrás esse moleque aqui logo. Eu posso deixar esses treinadores aí pra trás, né? Porque eventualmente eu vou ter que parar a poupar. E é bom ter treinadores aí pra trás. Eles não tomarem muito tempo do vídeo batalhando com pessoas que não são importantes pra história do jogo, né? No caso, eu tenho que perder tempo do vídeo batalhando com esses Team Flare aí que vão matar mais um bocão do meu, quer ver? Eu tô vendo, mas ele vai matar algum pokémon meu. Eu tenho certeza que esse Ursaringa aí vai mandar um Thunder na minha cara. Ele mandou ataque elétrico. Ele mandou ataque elétrico. Eu não tô acreditando nisso. Ainda bem que o Sr. High é muito, muito bom pra aguentar isso. Ele mandou um ataque elétrico bom. Um ataque que eu tomava com 4x. Esse cara... Esse Steam Flare tá me zoando, velho. Esse Steam Flare tá me zoando, velho. Não tá dando pra ficar assim. Olha o que o cara manda pra cima de mim. Ela é de charge. O outro manda Lens Rath no Pokémon Ness. Esse aí manda de charge no Pokémon Water Flying vezes 4. Ah, não. Ela tem o Bite. É bom lembrar que eu tenho o Bite nele porque o ataque dado é sempre útil. Eu vou mandar um Fire Spin porque eu não sei se... O quão resiste é esse bicho. Então eu vou deixar ele tomando dono residual aí. Ele tem Hyper Fang. Isso é perigoso porque essa aqui é muito forte. Ainda bem que a gente tem muito mais nível que ele, né? Bom, se ele tomou aquele Dante Fire Spin, ele morre pro Fire Fang. Ele morre com certeza pro Fire Fang. Obrigado. Porque se ele não morresse ali, o Hyper Fang ia matar eu. Isso seria muito ruim. Ia me matar no caso. Eu fico reclamando da tradução lá do Light Platinum e fico falando errado, né? Acontece. Acontece, né, galera? Ok. Esse é o Hire 28. Beleza. Muito bom. Ah, que nível 30. Ô, louco. Já tá nível 30 o bicho, hein? Ah, ele é nível 22. Ele precisa... Eu vou botar ele na frente. Porque ele tem que dar um... Não, ó. Tem que dar ou ter recoil. Recoil é ruim. Recoil é perigoso. Cabo tops. Eita, irmão. Cabo tops é perigoso. É perigoso, amigos. Não, iron não. Tá louco. Mandar o Ark. Por mais que ele não tenha nenhum ataque que seja especificamente bom contra o Cabo tops. Eu preciso de um ataque de grama. Será que eu tenho algum TM? Não, não tenho nenhum TM de grama. De qualquer jeito, eu acho que eles não poderiam aprender. Tá, vamos deitar pegar o Bush aqui do Engine Power. Opa. Ok. Desou o quê? O que é isso? Ah. Sacanagem, né? Ark, acorda. Por favor. Por favor. Ele tem Surf. Meu amigo. Meu amigo. Pensador... Eu acho que ela aguenta, vai. Ela tem bastante nível. Ela é da hora. Ela aguenta um Surf, velho. Ela aguenta um Surfzinho. Pelo menos um Surf, vai. Se aguenta. Se aguenta. Vai. Meu Deus. Ah, foi o quê? Ok, foi o quê? Dá para ela aguentar sim. Mas o Pissar Choque... Ah. Eu odeio esse bicho. Eu oficialmente odeio a existência dessa criatura. Eu vou ter que tirar o Paralyser aqui do Mantine. O que é bom? É isso mesmo. Porque é o único jeito de eu passar por esse bicho, eu acho. Ok. Não crita de novo, por favor, né? Ajuda bastante. Sacanagem. Esse jogo está me... Esse jogo está tirando, velho. Na moral, não. Os Team Flare estão bravos, velho. Eles estão... Ah, muito obrigado. Eu nem sabia que a habilidade era essa. Mas foi bem útil. Mas foi bem útil. Mandar o Bobobin aqui. Já era para tu. Cabo tops. Adios. Adios, meu amigo. Adios. Beleza, todo mundo ganha XP. E... Ah, é verdade. Ele era o Wolf. Não é por isso que ele estava mandando bem. Ele é de nada. Ele não vai mandar... Mandar o Pokémon um frago. Ele vai mandar o Pokémon um apelão dele. Ah, você não batalha. Bom saber. Estava com medo de você. Aqui é outra batalha. Quando o cara anda nos movimentos padronizados, é porque ele batalha. Quando ele anda melhoratoriamente, talvez ele não batalhe. Ô, louco. Tem... Nossa senhora. Tem palco aqui. Se eu tivesse deixado para o encounter dessa rota ser aqui na frente e não ali atrás, poderia ser um encounter bem interessante. Inclusive, eu vou até checar se isso aqui é outra rota. É a rota 10. Assim, eu perdi o encounter já. Se mudou de rota, eu não vi. Mas eu acho que é a mesma rota, né? É a mesma rota, sim. Rota 10. É. Fazer o quê, né? A gente pegou um Pikachu morto. Acontece. Tá, eu vou curar aqui. Eu vou tentar prosseguir mais um pouco na rota. Antes de mais nada. Bom, então vamos lá. Tentar chegar em algum lugar, porque eu não avancei em nada, né? Eu fiz o ginásio, fui, 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 e a Team Flamie me mandou pra trás de volta três vezes já. Bom, vamos tentar mais uma vez. Última chance aqui de chegar na próxima cidade. Vamos lá. Tentar desviar dos matinhos para não perder tempo com encounters. Beleza, vem por aqui. Manda as patinadas. Vira pra cá. Tem mais um ali. Eu vou desviar desse aí. Eita, irmão. Eu vou tentar desviar de todo mundo, velho. Mas sacanagem. Eu não quero mais entrar em batalha, na moral. Eu só quero chegar na próxima cidade. Eu não sei se é muito seguro, na verdade, chegar lá. Talvez comece algum falatório com algum personagem. Isso seria bem chato. Então, moça. Isso não olha pra mim. Obrigado. Ah, é verdade. Tem Jiyoseng antes de chegar na cidade da Corrina, né? Pode crer. É, estamos aqui em Jiyoseng. Então, chegamos na cidade. Eu vou parar aqui. Eu vou aproveitar aquela rota ali que eu deixei pra trás pra dar uma upada no Aron, né? Então, no próximo a dia ele vai estar um pouquinho mais upada. Eu não sei o quanto, na verdade. Não sei se ele vai conseguir upar bastante. Mas é bom que ele ganhe alguns níveis, né? Pra poder batalhar por si só, né? Seria muito bom se ele pudesse começar a fazer isso. E tomara que ele chegue logo no nível de evolução. Eu acho que ele só evoluiu depois do 30. Na verdade, o 32, talvez. É o meu chute. Eu não sei. Depois eu vou olhar. Mas se não estiver muito longe, seria bom ele evoluir pra Lairon. Porque Lairon consegue se manter melhor em batalha do que um Aron, né? Mas tudo bem. Só espero que ele não morra que nem os outros. Só espero que a gente consiga terminar essa série. Bom, então muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui, né? Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os vídeos. É isso, galera. Falou! Tchau! Tchau!